A vaga na Mercedes, deixada por Lewis Hamilton, é a mais cobiçada do grid ao lado da Red Bull de Sérgio Pérez. Alguns nomes já surgiram, mas pelo visto estamos indo pelo caminho em que dois são os favoritos. E vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e Fernando Alonso deu algumas declarações importantes sobre o que pode ser uma mudança para a Mercedes em 2025. Além disso, temos uma matéria também bem legal do Mark Hughes lá no The Race, que vou deixar na descrição, porque nessa matéria fala que o plano A da Mercedes não é o Alonso, o Alonso seria o plano B, então nós vamos contextualizar e entender o que está acontecendo e pegar essas falas do Fernando Alonso. Hoje tivemos o lançamento do carro da Aston Martin, como você já deve ter visto no vídeo anterior, um carro que vem com novidades grandiosas e que dão até mesmo uma ideia de como será o carro da Mercedes, porque tem coisas ali que são idênticas que a Aston Martin pega da Mercedes necessariamente. E é aí que entra a questão Fernando Alonso. Alonso deu uma entrevista muito legal em que ele fala muita coisa sobre o futuro dele, e inclusive ele fala que está na sua melhor forma de sempre. Os resultados dos testes físicos que ele fez agora na pré-temporada foram os melhores de sua carreira. Ele se sente muito bem, tem tido um acompanhamento profissional, está motivado e a performance do ano passado fez com que ele mesmo visse que sim, é possível ainda correr mais alguns anos. Mas para isso, de acordo com o próprio Alonso, ele precisa ter um carro à altura. Ele não vai simplesmente correr por diversão. Ele não é esse tipo de piloto e não é esse tipo de pessoa. Fica muito claro que esse é um recado para a própria Aston Martin. Se vocês não me entregarem um carro vencedor, um carro que eu vou brigar lá na frente, então eu não tenho por que continuar com vocês. Estou no final de carreira, então preciso de algo bom. E é por isso que o Fernando Alonso também confirmou que não vai decidir o seu futuro agora. Ele tem contrato até o final de 2024 com a Aston Martin, e a própria Aston Martin, na voz do seu chefe, já falou que quer renovar com o Alonso, que gostam muito de trabalhar com ele. Ele tem um feedback excepcional, é um cara excepcional, aquela coisa toda, faz todo aquele combo de elogios. Mas o próprio Alonso fala que ele não vai ter pressa para resolver o futuro dele por agora. Ele quer analisar as opções que tem. E aí vem uma frase que eu achei fantástica. Que ele provavelmente é muito atrativo para as outras equipes por conta da performance no ano passado, e que somente três campeões do mundo estão no grid. E o único disponível para a próxima temporada é ele. Então Alonso já dá uma carteirada grande falando justamente o seguinte. Existe vaga no grid para o ano que vem. E quem quiser um piloto de alto nível, um campeão, sabe que eu sou o único disponível. E aqui essa carteirada é sim uma mensagem clara para o Toto Wolff. Uma mensagem tão clara que inclusive Toto Wolff e Briatore, que o Briatore é o manager do Fernando Alonso, decidiram brincar com a cara do povo. Briatore postou uma foto, eu não sei se foi ontem, hoje, enfim, postou uma foto com o Toto Wolff. Eles ali num almoço, num jantar, alguma coisa assim. E aí já começaram as especulações. Mas afinal, Briatore e Wolff estão negociando uma possível ida do Fernando Alonso para a Mercedes? É claro que o timing da imagem em si, da foto, é uma tiração de sarro com todo mundo. Eles sabem que isso vai gerar matéria, eles sabem que vai gerar especulação, eles sabem que isso vai viralizar. Eles sabem muito bem. Eles poderiam ter tido esse encontro em qualquer outro momento, eles poderiam ter postado a foto em qualquer outro momento. Mas não, fizeram isso justamente quando há uma vaga livre na Mercedes e o Alonso aparece como um dos principais nomes. Então, mesmo que não tenha negociação alguma entre as partes, é claro que ao tirar a foto e postar, eles estão tirando uma com a cara de todo mundo. Eles estão jogando no ar para gerar burburinho, especulação, o nome dos dois volta a ser falado, aquela coisa toda. Gera esse ambiente de interesse novamente. Então, Alonso está se colocando numa posição de merchandising para a Mercedes. Ele está fazendo o que o Bottas tem feito com a Audi. Eu quero estar aqui, eu estou motivado, eu quero, é uma grande equipe e tal. Ele está fazendo esse merchandising. Ele está falando, olha, Mercedes, mesmo sem citar diretamente a Mercedes, né? Ele está falando, eu estou aqui, eu estou disponível para o ano que vem. Estou na minha melhor forma física de sempre. Corri muito no ano passado. O que mais vocês querem de um piloto? Vocês precisam de um cara como eu. E eu não quero um carro qualquer. Então, a Mercedes está olhando para isso e, com certeza, está considerando o Alonso um dos seus principais nomes. Mas quem seria, então, o principal nome, já que o Alonso é o plano B? Esse nome, conforme citei antes, é o Kimi Antonelli. O que é curioso porque significa que a Mercedes estaria indo para extremos. De um lado, um bicampeão extremamente experiente. Do outro lado, um jovem piloto que carrega consigo um potencial e uma expectativa enorme. Antonelli, inclusive, vai fazer a Fórmula 2 esse ano. Então, a princípio, de acordo com o que o Mark Hughes fala na matéria dele do The Race, a empresa em si, The Race, acredita muito, está postando as fichas, que o Antonelli é o plano A. E que a performance dele na Fórmula 2 é o que vai ditar a dupla de 2025. Então, se ele for muito bem na Fórmula 2, Toto Wolff sobe ele. Se ele não for tão bem assim, aí o Alonso seria o preferido, o favorito, melhor dizendo, para ter essa vaga ao lado do Russell. E também é dito que, de forma informal, não dá para concluir isso para cravar. Também é dito pela matéria do The Race, que a ideia inicial seria colocar o Antonelli pelo menos ali um ano na Williams. Então, a ideia era dar um período de adaptação para o garoto, que nem eles fizeram com o Russell. Só que a necessidade apareceu. O Hamilton surpreendeu falando que ia para a Ferrari. E o Toto Wolff não quer correr o risco de perder o Antonelli como ele perdeu o Verstappen. Para você que não sabe, quando o Verstappen ainda não estava assinado com o grupo Red Bull em si, o Toto Wolff chegou no Verstappen e falou, olha, eu posso te ajudar aqui na Fórmula 2, te dar uma equipe aqui e tudo mais, a gente te dar todo o suporte da Mercedes. E aí chegou a Red Bull lá, correu multimarco e falou, ao invés de você ficar na Fórmula 2 com a Mercedes, por que você não vem para a Fórmula 1 direto na Toro Rosso? Ou seja, o Verstappen pulou a Fórmula 2 após apenas dois anos de monopósitos. Ele já foi direto para a Fórmula 1. Então, não querendo perder também o Antonelli, correr esse risco, o Wolff estaria pensando seriamente em trazer o garoto. Também temos o exemplo do Piastre. A Alpine injetou uma grana nele, fez todo o processo para ele nas categorias de base e na hora H ele foi para a McLaren, porque foi quem ofereceu a ele um assento. Aí quando a Alpine decidiu, por conta da saída do Alonso, dar o assento para o Piastre, o Piastre não, eu já estou assinado com a McLaren. Então, o Toto Wolff está com medo de perder o Kimi Antonelli e a briga ficaria, pelo menos nesse momento inicial, entre o Antonelli e o Alonso. Qual dos dois seria melhor, pior? Aí eu vou deixar para vocês argumentarem nos comentários. Mas fato é que são duas opções muito boas e já citei em vídeos aqui recentes que eu traria o Antonelli. Eu acho que é um garoto que pode fazer um esquema Hamilton, um esquema Verstappen, de já chegar chutando a porta na categoria sem precisar ficar perdendo muito tempo em equipes de baixo. Então me fala qual é a sua opinião aí embaixo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no ESAC F1 e também ver os produtos dos nossos parceiros, como por exemplo a Paddock BR com camiseta 100% algodão de todas as equipes e pilotos. Cupom ESAC F1 faz você ter desconto e frete grátis. Também tem links na Amazon para você comprar produtos selecionados de Fórmula 1 e tem também a Instant Gaming com jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!